Pra gente começar, a gente mandou a nossa equipe lá pra cidade de Frutal, no interior de Minas Gerais, pra mostrar pra você a história da cantora do Ferro Velho. Acompanha aí que você vai se emocionar. Olha aí! A Daniele é dura na queda. Levanta todo dia antes do galo cantar. Sua missão? Rodar toda a cidade de Frutal, no sudoeste de Minas, pra pegar o máximo de material reciclável. Aqui eu faço de tudo. Aqui a gente separa pet, a gente pega ferro, a gente vai comprar, vai nas fazendas, vai na casa das pessoas, às vezes vai no lixão, que é onde algumas pessoas jogam mesmo as coisas e a gente vai lá pra fazer a separação. A gente vai lá e pega porque tá disponível, né? E às vezes acontece do carro quebrar no meio das fazendas, no mundão, e a gente sai de manhã cedo e só volta à noite. Ela volta cansada, mas com a sensação de dever cumprido. Afinal, onde muitos veem lixo, a Daniele enxerga o único meio de sustento pra sua família. Mas não se engane, o trabalho pesado, a dureza da vida, não tiram a leveza de a Daniele quando o assunto é aquilo que ela mais ama, compor e cantar suas canções. Me fala, como surgiu o sonho da música? Ah, desde pequenininha, desde meus quatro anos. Eu comecei tocando sax alto, depois fui pro sax tenor, aí clarinete e eu tive curiosidade de tocar o violão, porque eu descobri que eu compunha também, eu falei, eu vou tocar violão pra ficar mais legal. A Daniele bem que tentou fazer outras coisas, mas a música sempre falou mais alto. Me formei em mecânica e manutenção de motores a diesel, procurei exercer também, fazer o curso em direito, fiz até o terceiro período, mas até pra ir pra faculdade eu ia com fone de ouvido, estudando músicas, ouvindo música. A Daniele até chegou a investir na carreira de cantora. Com muito sacrifício, ela gravou um CD, rodou algumas cidades divulgando esse trabalho, mas o sonho durou pouco. Então, eu tenho material de muitos anos atrás. Nós viajamos em diversas cidades pra divulgar o meu trabalho também, vendendo CD. A gente vendia CD a cinco reais, a gente vendia, colocava gasolina, alimentação também. E ia nas rádios, eu ia nas rádios, aí deixava um CD. Geralmente eu deixava CD não só pra sortear, mas também pro locutor dar de presente. Os CDs foram acabando e a gente não tinha mais condições de colocar gasosa no carro pra viajar. Meu pai chegou a vender terreno, vendeu casa, vendeu carro pra investir, mas a gente sempre trabalha muito duro e infelizmente a gente não conseguiu. Pior do que ter os sonhos adiados é conviver com o preconceito. E isso a Daniele sabe desde sempre. Os meninos falavam, ó, olha lá os lixeiros, os filhos do lixeiro. Isso me machuca muito, porque a gente sabe que hoje em dia a reciclagem na vida das pessoas é muito importante. Rodrigo Faro, tudo que você tá vendo aqui no quintal é o sustento da família. São materiais que são encaminhados pra reciclagem e é daqui que eles tiram o dinheiro de todo mês. Mas tem uma parte aqui que é de doação, não está à venda, tá vendo? Esse monte de tampinha aqui, ó, acontece o seguinte, a cada mil delas a Daniele consegue trocar por uma cadeira de rodas, que é doada pra quem precisa. Olha que coração enorme a nossa cantora tem. Me conta, como tá a sua carreira hoje, Daniele? Hoje, assim, eu toco muito pouco, mas eu toco em alguns lugares, geralmente festa de aniversário, casamento. Hoje, digamos que eu tô à espera da misericórdia de Deus. E dessa forma, a Daniele segue reciclando, transformando seus dias de trabalho pesado em música e poesia. Quando você fecha os olhos assim e pensa no futuro, o que você vê? Eu quero viver da música, eu quero cantar todos os dias da minha vida, eu quero poder levar o amor com o que eu faço com a música, eu quero poder fazer outra pessoa, que tá lá do outro lado, me ouvindo, feliz. Mas eu preciso de oportunidade. Somos há tanto tempo bons amigos, sei que é afim de mim, mas que perigo, será que vai dar certo nós dois? Nos conhecemos desde pequeninos, guardamos confissões de amores antigos, será que a gente esquece depois? Nunca pensei em te beijar, achou que talvez, nem pensei em te namorar, achou que talvez. Só a Daniele que não sabe de nada ainda, certo? Mas eu bolei uma coisa aqui muito legal. Quem vai dar a notícia é vocês. Muito obrigada pela honra, né? Muito obrigada. Vocês têm que agir como se nada estivesse acontecendo e de repente falar que ela tá no pronto pra fã. Ah, tá certo. Deus a pera. Vai dar certo. A Daniele, você sonhou. Não sonhou, não sonhou? Não sonhou. Com muita convicção, mas sem tirar os pés do chão. Com certeza, ainda vou ter os pés do chão. Por isso você conseguiu. Parabéns, você tá no pronto pra fã, viu? Você hoje vai conquistar o Brasil não só com o seu talento, mas com a sua mensagem. Com essa garra, com essa fibra que você tem, viu? Eu quero fazer juiz ao dom que Deus me deu. Eu quero mostrar que eu sou merecedora do dom que Ele me deu. E quero mostrar que eu posso ser muito mais do que isso. Olha aqui. Eu quero muito que vocês vejam essas mãos aqui, ó. Olha. Tá vendo? Olha, a mão tá machucada, gente. Tá suja. Mas tá marcada com a marca do trabalho, né? Com certeza. Trabalho. Trabalho dignifica o homem. Isso dói pra você? Não, na verdade, o que mais dói em mim é eu não poder contribuir mais e ajudar mais os meus pais. E eu poder ter a realização do meu sonho, que agora com fé em Deus eu realizar. É isso que me dói. Ele não tá fazendo o que eu amo. A pessoa precisa de uma oportunidade pra ela mostrar que ela é capaz, pra ela mostrar que ela pode ir além. E que ela pode sim ser vencedora. Todos nós podemos, é só ter oportunidade. A oportunidade acabou de entrar aqui na sua casa e ela se chama Hora do Faro. Ela se chama Pronto pra Fama. Obrigada. Muito obrigada. Vamos embora pra São Paulo, então? Vamos embora. É isso, então. Olha, vocês cuidem do coração aí, viu? A gente devolve ela famosa e bem cuidada. É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos, tá bom? Toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você. Beijão pra todo mundo. E a gente se vê. E a gente se vê. Obrigado.